Música Agora és tu Eu tenho gostado deste sistema Este sistema Eu gosto muito deste sistema Tens que patentear este sistema Como é que está tudo ligado Está tudo ligado É isso Os papéis são como as cerejas É impressionante Eu confessei no outro dia Eu já disse esta história Eu já contei esta história Varidíssimas vezes Varidíssimas Mas podemos algumas A minha ida à Índia foi É um maior Os clichês Desculpem estar sempre a repetir Malta que vê o maluco beleza E diz O Neste está sempre a dizer a mesma coisa Mas serve este propósito Eu tinha uma visão Continuo a ser muito ateu Ficou um bocadinho menos ateu Do que era Ateu ou agnóstico? Estou-me a aproximar do agnosticismo Cada vez mais Mas acho que ainda sou ateu Tenho muita dificuldade em acreditar Na existência de uma entidade superior No entanto A minha ida à Índia Serviu para Me tornar menos militante No meu ateísmo Porque eu antes era um indivíduo Que O problema do ateísmo Ou do ceticismo É que Quando levado ao extremo Exacerbado É uma religião É uma religião Pegando naquilo que tu disseste há pouco Em relação à atitude Não me importa No que é que tu acreditas No que é que tu te agarras Se tu achas E então na Índia Que eles veneram Tudo e massa uma coisa Há árvores que são veneradas Há pedras que são veneradas Eles têm Dois mil e tal deuses Não me importa O que é que tu acreditas O que para mim é válido E importante É o que é que essa crença te dá Se te torna Se te dá paz Tranquilidade Fé Absolutamente Nada conta Jamais vou questionar A tua crença O que posso questionar Às vezes E tem que ser questionado São as instituições Ah claro Que entendes Que estou a dizer Ah absolutamente Mas são multinacionais Sem escrupulos Pronto Absolutamente O maior paradoxo é A Igreja Católica Claro Que professa uma determinada atitude Com os outros E ela é dos estados Mais ricos do mundo E valha-nos o Papa Francisco Justamente Que veio pôr ordem na casa Sim Tanto é quanto pode Mas sim Entramos Passamos imediatamente Para um setor Que é altamente Perverso Sim Altamente perverso Porque é um negócio É um negócio extraordinário Aliás Primeiro porque é assim Repara Eles vendem a mercadoria Mas não entregam É a primeira coisa Como assim? Porque vendem a salvação E a eternidade Mas ninguém já Já mais saberemos Não houve reclamações ainda De não terem sido entregue Exato Depois São embaixadores De alguém na terra Mas nunca mostraram os papéis Não é? Exatamente Embaixador dos Estados Unidos Em Lisboa Tem lá um documento Que diz Senhor e agora Eles autoproclamam-se embaixadores E toda a gente tem que acreditar Isto é válido Para todas as religiões Para todas as religiões Sim, sim, sim Para todas as religiões Depois Vendem esperança O que é uma coisa bonita Mas Cobram Cobram Altíssimo Sim Mas isto é um modelo de negócio Usado nos mais variados setores Às vezes com uma maior originalidade Outras vezes com menos Outras vezes com mais descaramento Outras vezes A mesma igreja É também sócia da Bereta Sim Ou a mesma igreja Que não aceita Anticoncessionais e preservativos Viola crianças Portanto Há estas várias coisas Mas Sem E obviamente que Este é um tema muito fraturante Eu quero começar por dizer que Eu Sou um profundo respeitador Da fé de cada um E uma coisa é Como tu disseste Foste tu que disseste isso Uma coisa é a fé Outra coisa é como se comercializa Essa fé E vou dar um exemplo Do engenho Aliás Vou dar dois exemplos Do engenho extraordinário Que o ser humano encontra Para ganhar dinheiro Com base nessa Nessa corda sensível Que todos como seres humanos temos Há uns esquemas Eu adoro estes esquemas de fraude Que eu utilizo Pronto Que é uma forma também de ilusionismo É completa Mas altamente interceira Altamente de serivigarista Mas inocente Estes dois exemplos são assim Um deles Acontece muito na China Há imensas Quiosquezinhos Onde tu podes ir A te marcar uma consulta Para que te ajudem A que Quando tiveres um Um filho Ele seja menino Ou menina Conceito que tu quiseres E as técnicas variam Mas andam todas à volta do mesmo Em termos de modelo de negócio Que é vão lá Vai lá o casal O senhor recebe E diz Então os senhores Entras e vejo Armários que têm Milhares de frasquinhos Pequeninos Uns com o símbolo do homem Outros com o símbolo da mulher Então os senhores O que é que pretendem? Ah nós queria Todos pretendem a mesma coisa Que é ter filho homem Claro Na China As meninas é complicado Pronto Então o que é que pretendem? Ah homem Então vai buscar um dos frasquinhos Que diz homem Que é os únicos que ele repõe Que os outros ninguém quer Pronto Não é nenhuma crítica É uma realidade social Da China E diz Pronto Então está aqui E a posologia varia Uns dizem Ah tem que tomar uma gota em jejum Todos os dias É um liquidozinho Uma gota em jejum todos os dias Outros dizem que misturada No pequeno almoço Outros A posologia varia Mas não importa É um destaque O modelo de negócio é Pronto Então se fizer assim Terá um filho homem Muito bem Então quanto é que é? E aqui é que vem a genialidade Vamos a isso Não paga nada Opa Depois Quando ele nascer Agradece como quiser Ah Portanto Se for menina Não voltas lá Não voltas lá Não pagas Também não reclamas Mas também não vais dizer Ninguém pagaste Farias figura de parvo De excessos E também não pagaste Claro Mas repara Não há má publicidade Porque tu nunca vais dizer Porque serias gozado Não sei dos teus amigos Ai que aí Tomaste a gotinha Ah palhaço Exato Portanto Os fracassos Deles não reza a história Não tem publicidade Não Se correu bem Vais lá agradecer Vais lá e dás dinheiro Batatas, carros Alguma coisa a pegar Exatamente Isso é genial É genial Este é um negócio Baseado nesta venda Da esperança e da solução Que tu não consegues Mas queres garantir Sim O outro é no Brasil Uma vez mais É um modelo muito usado Existem empresas Que entregam Mensagens escritas A entes queridos Já falecidos Como é que fazem isso? E é muito fácil Há dois tipos Há dois preços Um preço é Tu fazes um papelinho Fechas e vais lá entregar E diz Olha é para entregar À minha avó Que se chamava Maria da Luz Freira Que morreu no dia tal e tal E está aqui o papelinho E eles Concele a minha senhora E Oh meu senhor E pagas o que tu vês a pagar E acreditas que a mensagem Vai ser entregue Pronto Há um Que é um preço Um bocadinho mais caro Em que tu podes acompanhar Todo o processo Opa É verdade Isso eu pagava Isso eu fazia questão Pronto Então eu vou-te descrever o processo O processo é muito simples É tu dizer Sim senhor Olha venha cá Marca-te um dia Venha cá Na próxima terça-feira E tal e tal Pronto Escrevas a sua mensagem Já escrita E tal Tu escrevas a mensagem E depois vai-me acompanhar Vamos a um sítio E tal Entretanto está tudo preparado Para o seguinte Nos hospitais Existe um setor Que são Precisamente O dos doentes terminais Sim Doentes terminais Nos hospitais Existem muitos Cujos familiares Não têm sequer dinheiro Para o funeral Exato Ora Estas empresas Identificam perfeitamente Quem são esses doentes terminais E falam com qualquer familiar O filho do senhor Que vai falecer E um filho Que não tem Vive na rua E não tem E dizem Olha eu dou-lhe aqui Este dinheirito E deixa-me Eu dou-lhe aqui Deixa-me ir perto Do seu pai Que está ali naquela cama Aliás está à espera Que ele faleça Hoje ou amanhã Amanhã vai acontecer Ah sim Com certeza Toma lá 50 reais Ou toma lá o que quer que seja Sim Então o que é que faz O senhor da empresa Leva o cliente Traz o papelinho Com a mensagem Não traz Traga sim senhor Vai ao hospital Vai ao hospital Vai junto do doente terminal Com a autorização do familiar Que já recebeu o dinheiro E coloca o papelinho No bolso do pijama Do doente terminal E diz Olha ele está para falecer E depois informamos E ele entrega Quando chegar E tu dirás Ah pá Mas isso é uma palhaçada Isso existe mesmo Existe Mas eu digo-te mais O Ministério Público Já E Houve imensas denúncias Estas empresas Vão recorrentemente De tribunal São recorrentemente Colocadas em tribunal Até hoje Nunca nenhuma Foi condenada Todas as resolvidas Porque não há prova Não há prova De que a mensagem Não foi entregue Portanto por defeito É o que eles defendem Então prova lá Que não foi entregue Exatamente Se não conseguiu provar Eu não cometi nenhum crime Exatamente Isto acontece no Brasil Em 2018 É verdade Mas houve Mas não estamos aqui Não quero parecer Que estou a criticar Ah a China Ah o Brasil Não Acontecem coisas em Portugal Que são exatamente iguais Pronto Mas também te vou dizer isto Antes de termos O próximo papelinho Se isto oferecer Alguma paz Às pessoas Ótimo É para que seja Ótimo Ótimo Não tem mal nenhum Mas isto repara Não é uma crítica Não é O mundo seria melhor Se isto não existisse Se calhar sim Se calhar não É pouco importante Não nos compete a nós Decidir sobre essas coisas E seria mais ou menos irrelevante Mas eu acho que Volto a dizer Aquilo que a minha avó dizia A boa fé nos salve Sim E se isto te traz Mais coragem Mais força Mais tranquilidade Mais alegria Para chegar a casa Mais energia positiva Para partilhares com os teus Familiares e amigos E colegas de trabalho Tudo bem Ótimo Sim Por muito que nos custe Ver gente que se aproveita Do desespero Da ignorância Da fé Das pessoas Em última instância Pronto O salto é capaz Ser positivo Para a pessoa Que foi enganada Claro que sim Que seja Que seja Até vamos lá Está tudo encadeado Viagens Isto é uma viagem Do outro mundo Acabámos de estar A fazer viagens Vários países Falaste de Moçambique Falaste de Brasil Qual foi o país mais Que te mais marcou Até agora É assim Eu falei da Índia Ok E hoje até é a minha escolha Pronto A mim ocorrem-me Três destinos Um por motivos pessoais Outro por motivos Profissionais Outro porque Foi uma descoberta inacreditável E misturaram-se os dois motivos Quero saber isso tudo Ok Tu sabes Tu sabes como fazer isto Pronto Faz um diz E imediatamente Ok Pensem nas duas coisas E os sítios são Samaná Queenstown E Sydney Samaná Samaná Não faço ideia O que é isso Pronto Ninguém faz ideia Samaná É na República Dominicana Acontece que Nós estamos habituados A associar República Dominicana Resortes Resortes Praia Resortes Resortes Praia E Punta Cana E companhia Justamente E há uns anos Descobrimos Esse sítio Chamado Samaná Que é uma Pequeníssima ilha Sim Uma pequeníssima ilha Que só tem lá um hotel Sim Onde tu Chegas Não precisas De sair E E E E És feliz Porque é um sítio Brutal Tem tudo Mas vamos lá Tem que fazer esta pergunta Mas estamos a falar de um High profile Tipo coisa Seis estrelas Não É assim É seguramente É seguramente Mais barato Do que As outras Punta Canas Que as pessoas falam Acontece é que não é desconhecido E não tem É desconhecido É desconhecido Não tem o glamour Do folheto turístico Pronto Começa a haver agora Qualquer coisa Mas quando nós descobrimos Não Tu tens uma ilha Só para ti Não é só para ti Sim sim Para os clientes do hotel Estão lá 600 pessoas Mas tens noção Que agora disseste isto E as pessoas que viram isto Vão investigar Samaná Que é uma das ilhas Que faz parte Portanto a República Dominicana É um arquipélago Portanto tem várias ilhas E é extraordinário Samaná Vale muito a pena Samaná Tu vou muito perguntar Como é que só é Samaná E tu como é que descobriste isso Olha descobri porque Eu gosto de ser mente aberta E houve uma altura Que eu e minha namorada Queríamos decidir Onde é que íamos de férias E perguntei A um grande amigo meu Que é o grande homem Da Alconviagens em Portugal E que ficámos muito amigos Há muitos anos Fizemos uma coisa juntos E houve uma altura Que muito à pressa Eu Ok o que é que fazemos E eu disse Ok Vou perguntar ao Timóteo Quem é o Timóteo E o Timóteo É o Guia Não o Timóteo É o super chefe Administrador Jureja Tudo É a pessoa que construiu Alconviagens em Portugal Só não chama Alcon Porque pronto Exatamente Aliás foi a pessoa Que conseguiu que Alcon Em Portugal tivesse um nome Repara que Alcon É uma empresa espanhola Que é Alconvierres Sim E ele conseguiu Que o registro Seja Alconviagens À portuguesa À portuguesa Muito bem Mas enfim Timóteo que é uma pessoa extraordinária Eu disse Ok Para onde é que nós podíamos ir E ele disse Esta é a hipótese Esta é a hipótese Esta é a hipótese Nós não conhecíamos nenhuma delas E fizemos Ocalha E dissemos Ok Tirámos um pouco Assim Assim E descobrimos Este sítio maravilhoso Olha Este é o primeiro Que me ocorre Depois escolhes Qual é que deve ser a resposta Mas este foi o primeiro O segundo Que me ocorre É Queenstown Na Nova Zelândia Sim Que é Na minha opinião Provavelmente o sítio Ou a cidade mais Feliz do mundo Mais perfeita Para viver Porque É uma cidade Para já As pessoas conhecerão Parte de Queenstown Sem saber Porque foi o cenário natural Onde foram filmados Os filmes dos anéis O Hobbit O Peter Jackson É neozelandês E portanto Levou para lá as coisas É inacreditável Tu tens Podes fazer Três atividades diferentes Durante um mês Que nunca repetes nenhuma É uma cidade Simultaneamente De gente adulta E com alguma idade Mas cheia de crianças E muito jovem É uma cidade Em que Na cidade toda Existe Um semáforo Não E não vês polícia Em lado nenhum Não E no entanto Não há crime Não há roubo Não há nada Tem uma Apple Store Tem Starbucks E tem uma mercearia E tem tudo o resto Tudo o que existe Entre estas duas coisas Tem voos diretos É o país Enfim Dos Dubai E dos Londres E dos Madrid Desta vida Então não tens que apanhar Três, quatro aviões Não, não, não Ou seja O avião aterra Em Queenstown Não tens que ir até Sidney Não sei o quê Poderás ter que ir Pela distância E tal Mas tipo Não vais de De barco De ultra leve Sim, sim E de barco E de canoa Aterras lá Em avião à série Intercontinental Foste lá em trabalho? Não Sim Foi Eu tinha Estava a trabalhar Para uma empresa Maior Imobiliária Da Austrália E da E da Nova Zelândia Que se chama Arcoats Enfim Não é conhecido aqui Começa Acho que É a intenção De eles virem para a Europa Mas pronto Eu fazia um espetáculo Fazia a grande convenção Anual deles Numa terça-feira Em Auckland Nova Zelândia E na terça-feira seguinte Na Gold Coast Da Austrália E eles Perguntaram-me Ok O Luís quer viajar Para Portugal Entre um espetáculo e outro Entre uma terça-feira e outra Ainda por cima Eu ia com a minha equipa E tal Ou fica cá E eu disse Olhem Com o dinheiro que vocês iam gastar Na viagem Em mandar a equipa toda para lá E para cá outra vez E eu Andar estourado a fazer quilómetros de avião Olhem Arranjem-nos Qualquer coisa para fazer Ou num sítio ou outro Então ele prefere fazer tempo Na Nova Zelândia Ou ir antecipadamente Para a Austrália E fazer tempo lá Escolham vocês O que vocês acharem Que me vai fazer mais feliz Sim E isto foi É mais ou menos o que eu faço Normalmente ao empregado de mesa Que me traz a carta E dizer Olhem o senhor O que é comida Exato Quer ser uma escolha boa E Obviamente A empresa é baseada Na Nova Zelândia Puxaram o braço A sua servinha Disseram Não Esta gente tem que conhecer Queenstown Foi o quanto eu fiz de bem Passei 4 dias inesquecíveis Naquele paraíso Onde De facto há uma aldeia Que se chama Paradise Onde foi filmada Uma série que passou Há uns anos Que se chama Paradise E de facto E o que fizeste A Sintos Solenários Fizeste ser rapel Sim Fizeste coisas todas Tipo viagem Ah em The Rise Eles pagaram-nos As atividades todas Quando nós chegámos Tínhamos uma lista de coisas Para fazer 3 coisas diferentes Cada dia É pá Foi desde viajar de helicóptero Lá pelas montanhas todas E tu percebes Espera aí Não há telemóvel Nem se pode ir voltar A casa a pé Portanto espero que Isto não cai Isto não cai É pá Os barcos E os barcos rápidos E os É pá Põe-lhe no Google Queenstown Queenstown Activities E eu fiz algumas dessas Terceira cidade Terceira cidade Sydney Porque Nós crescemos A ver na televisão Na passagem de ano As passagens de ano São sempre os primeiros São sempre os primeiros E portanto Há aquela visão De Sydney Opera House E da ponte De Sydney Na harbour E aqui Nós crescemos com isso Não é No nosso imaginário Sim E de repente Sem eu ter dado por ela Estava a atuar Nascido na Opera House E ia do meu camarim A ver a ponte Que dá na televisão Com o artifício Sim, sim, sim E no dia seguinte A acordar às 5 da manhã E levar a minha equipa toda Para fazer a ponte A pé Que é uma das coisas Que se faz lá Portanto aquilo foi Descobrir uma coisa Que eu só via na televisão É a mesma coisa Se tu um dia conheces mesmo O Darth Vader Por exemplo Existe E fazes-lhe uma pergunta E tirares-lhe uma selfie Sem ser na Comic Con Aconteceu uma coisa parecida Desculpa interromper-te Aconteceu uma coisa parecida A minha e ao Marco Na Guatemala Tu seguramente viste a mesma série Que eu Se bem que é de uma realidade Um bocadinho diferente Les Mysterieuses Cittadaires Lembras-te? Não te lembras disto? Que era uma série Franco-Nipónica Sim, francesa e japonesa E que falava dos Dos templos E das cidades de ouro Incas Com aqueles templos Incas Eu estive na Guatemala É outra cultura É outro império O Império Maia E eu de repente Eu tive um contacto O Império Maia É no México É pá, não é extraordinário Tu de repente estás Naquilo que só vias na televisão Nesse caso eu lembro Dos desenhos animados Aqueles templos gigantescos É verdade E foi uma coisa Lá está Uma coisa que Pertencia ao meu imaginário E de repente estou ali Isto está aqui Isto é real Eu parecia Exatamente igual E não é justo Que eu não fale Desse destino também Eu parecia um puto E nunca me aconteceu Nunca me aconteceu Ficar a Starstruck Com monumentos Sim É pá, assim Ok, a Torre Eiffel E a Estado de Liberdade E o Big Ben Ok, sim Espetacular Tá bem Ok Sim Pronto E agora Continua a minha vida sexy Pronto E houve um sítio do mundo Onde eu fiz toda a força para ir Consegui que me levassem Depois de um espetáculo À uma da manhã Onde estava um frio de rachar Onde toda a gente que acabou por ir Também se queixava Porque os dedos congelavam Eu sei o que isso Eu não queria sair dali Porque eu estava a ver Uma coisa inacreditável Praça Vermelha em Moscovo É pá Com direito a neve e tudo Ó pá Neve e gila e tudo E os soldados Com aquelas Tudo 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 E portanto Essa foi a minha primeira vez em Moscovo Desde então já lá voltei mais três vezes Aliás fiz lá Passar a agenda no ano passado E a trabalhar Mas com uma espetáculo A curtir E de facto A Praça Vermelha Eu não sei explicar porquê Não sei se é de nós vermos os filmes do James Bond E os filmes americanos Os russos são sempre os maus Sim E de repente estamos ali Mas foi uma sensação Que eu nunca tinha tido De absoluto fascínio Por Eu estou aqui Tenho que tirar a foto Eu estou aqui Aquilo monumento Aquilo palácio É uma igreja É uma igreja É uma igreja É uma igreja E ortodoxa Sim É ortodoxa Que é lindíssima Parece um bolo Parece um bolo Exatamente Muito lindo Muito lindo Vamos a mais duas questões Ora duas o quê? Não vamos esgotar os papéis vai Vamos Agora vá Agora vamos Até porque já só temos duas pessoas a ver Exatamente Exatamente Uhuhuhuhu Ah 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 Tem que ser rápido Tem que ser rápido Fazer sexo rápido Sexo muito rápido Ah ok Que tal Sim Às vezes sexo rápido Ok Às vezes não Eu sou sexo mas fluindo Eu sou sexo mas fluindo Sexo mas fluindo Mais é o que podemos dizer O que é que te apetece a ser sobre sexo? Epá Ok Tivemos uma sorte incrível Antes de tirar a sua pele Dizer Temos de ser muito rápidos Pois é Sexo E ainda lá estou E tu também Ainda lá estás De vez em quando É que na internet Eu pelo menos Isto é um contrasenso Porque de facto na internet Também há Na internet Mais do que na TV As visualizações Tu sabes Quais são Não é? Sim Na TV Tens que perguntar Como é que foram as audiências E alguém tem que dizer E é muito também Duvidoso Se de facto Aqueles números Correspondem à verdade Na internet Tu sabes Que foram 12.344 Exatamente E daqui a uma hora Já são 12.340 E qualquer coisa E 50 odiaram Exato E 50 odiaram E ainda por cima Expressam-se Não é? Que é uma coisa Na televisão Tu não tens Mas devo dizer-te Acreditei ou não Que eu sempre senti Muito mais pressão Em ter audiência Na televisão Porque isso significava A continuação ou não Do programa E mudarem-se ou não Do horário Do que na internet Na internet Estou aqui Eu não sei Se vou ter 10 mil pessoas a ver Se 15 mil Se 5 mil Eu vou estar contentinho Sem preocupação Nenhuma Agora Durante Depois Eu não vivo Obcecado pelos resultados E a TV A TV É muito opressora A esse nível Eu acho que A TV Está a passar por uma fase De profunda Transformação Transformação Barra crise Sim A TV Está a deixar de ser O que nós achávamos Que era Não voltará a ser E Grande parte Da responsabilidade Disse mesmo São as plataformas São pessoas como tu Que fazem estes conteúdos Que são Seguramente mais interessantes Do que muitas das coisas Que se fazem na TV E que finalmente Vão responder Aquele velho enigma Que é Mas estas coisas Fazem-se porque se vê Ou vêm-se porque as fazem Sim Exato E de facto Para tudo Quanto nós vemos Nos canais Esta dúvida existe Mas espera aí Mas porquê que eles estão a fazer isto Ah não É porque há muita gente a ver Não Só há muita gente a ver Porque se faz isto Se calhar se se fizesse outra coisa Talvez outras pessoas vissem E normalmente Quem está A gerir As televisões Não está verdadeiramente Preocupado com o tipo de produto Que entrega às pessoas Sim Está preocupado Com as visualizações Com a repercussão Que ele vai ter No seu cargo Exato No seu ordenado E na sua carreira Exato A última coisa Que está preocupado É se aquilo é bom Ou mau Para as pessoas Se é o que elas querem Gostam Deviam Ou não deviam ver E daí A televisão Ter entrado Num processo autofágico Em que vai Vai destruir-se A si própria Ao mesmo tempo Que Outras plataformas Que nós conhecemos E as que vão surgir No dia seguinte A estarmos aqui Seja qual for o dia Em que as pessoas Vão ver este vídeo Estará qualquer coisa A acontecer Sim Sem dúvida Inova E isso significa que Há uma coisa extraordinária Nas nossas vidas E nas nossas carreiras Que tu tens conseguido E que eu procuro conseguir E que é Uma permanente reinvenção Procurando estar A ser contemporâneo Procurando dar-lhe Um toquinho De vanguarda E procurar pensar Antes aquilo que Não foi feito ainda E por isso mesmo Eu acho que a TV Como nós a conhecemos Temos-nos despedido dela Sim Olha Já há pouco Estamos a falar Porque está a ficar velhinha Está Está a ficar muito velhinha Mas esta era A fazer as perguntas rápidas Sim, bora lá Antes que a gente chateia Alguns dos nossos amigos Sim, sim Porque eu continuo a ser Uma cara da televisão Moda Moda Ora está A televisão Pode passar de moda Muito em breve Tu tens uma vida Tão facilitada Com as tuas opções De moda Tenho, não tenho Mas fiz por isso Fizeste por isso Já me achaste Com a que idade É que tu decidiste Eu acho que foi Eu não tenho Não foi um dia Não foi a partir de hoje Ah, foi um processo Que tomou conta de mim Eu sei que a primeira vez Que eu acordei para o preto Foi quando comprei uma camisola De gola alta preta Percebi Numa festa de anos Que a camisola alta preta Proporciona uma coisa extraordinária Que é não importa a cor do casaco Ou das calças Aquilo parece que foi propósito Fica bem-se com o outro Sim, sim Parece que foi propósito Isso é uma coisa A outra coisa foi Como teve bons comentários Fui comprar mais cinco No dia seguinte E a pouco e pouco Foram as camisolas As calças Os casacos Pijamas Sim Pijamas inclusive Tudo menos roupa interior Toda a minha roupa interior É colorida Tu e se vais praticar o desporto? Sim, preto Preto? Sim Peraí Então se tu vais Peraí Deixa-me aqui colocar-te numa situação Vais jogar à bola Vais jogar à bola As equipas estão Tu partes um pressuposto errado Desde logo Tu jogas à bola Exatamente Mas vou à praia E se for à praia Vou com calções pretas Calções pretas É verdade Eu devo dizer Que estou mais preocupado Com a moda Hoje Estou-me a tornar muito a vai doce Eu não era tão vai doce Como era agora Começou agora Comecei a ter mais noção Eu dou por mim Há pouco Internet Dou por mim a ver Tutoriais na internet As cores combinam Porque eu não tinha noção Absolutamente nenhuma Continuo não ter noção Atenção Mas a atitude A atitude Falávamos há bocado Epá, estou preocupado Peraí O preto dá com isto O azul não dá Estou mais preocupado Eu continuo E não me envergonho nisso Devo dizer Acho que é bom Continuarmos Sermos vaidosos Até sermos muito velhinhos Houve Eu há pouco tempo Tive uma experiência Porque eu entreguei O Zé Santana Convidou-me para entregar Um dos prémios Dos GQ Man of the Year Ah, eu vi Vi, vi, sim E pronto E o nosso amigo Luís Borges Sim Ia claramente Com um pijama branco Com cerejas E ninguém teve a coragem De dizer que ele estava mal Não Não, só não tiveram a coragem De dizer que ele estava mal Como eu sou-te sincero É que ele ficava bem Epá, ficava-lhe muito bem Esparta Eu disse Nós ficámos perto um do outro No jantar Epá, é incrível O que é que vocês fazem Pois E ele respondeu-me Explicou-me E na minha cabeça Eu resumi tudo a uma única palavra Então Atitude Atitude Justamente Há pessoas que não têm a atitude certa Para usarem Exatamente Para usarem Se nós agora disséssemos Vamos falar com José Santana E para o ano vamos os dois Assim vestidos A nossa atitude era diferente Porque nós íamos Nós íamos conscientes Do que gostávamos de vestir Era uma coisa que era Não era nossa Mas íamos experimentar Não O Luís estava vestido Daquela maneira E estava E estava com a atitude certa Aquilo fazia parte dele Ele fez-me sentir Que não havia nada Que lhe ficasse melhor Naquela noite Do que aquele Pijama Branco E isso é Moda a acontecer A moda acontece E assim aconteceu a moda A moda é isso É quando a roupa está De acordo com a atitude Eu estou a abrir todas agora E lá Impossível Impossível Ora És daqueles que diz que nada é impossível Sou Sou daqueles que Aliás Há coisas que são Há uma coisa que é impossível Não posso falar dela Ah sim sim Exatamente Isso é impossível É impossível Não temos falado sobre isso Não, não, não Nem pensar Mas sim É o nome do espetáculo Conquistou no teatro Tifoli BBVA Até ao dia 1 de janeiro Não diga É de que é o espetáculo Ora bem Não Isto Para quem só ligou agora É porque nós hoje Não falamos E prometemos Não falamos de magia Sim Bom Mas impossível Impossível é uma palavra Que eu adoro Não só porque É uma provocação Não só porque Se tu tiveres a atitude De lhe cortar Lhe truncar O I e o M Rapidamente Passa a ser possível E é só pegar no papel E rasgar as duas primeiras letras E de repente é diferente Sim Mas também é o segredo Da minha atividade Em que constantemente Ao longo da evolução Do mundo Há coisas que eram impossíveis Que foram tornando-se possíveis Aliás, isso são marcos Da nossa própria evolução Exatamente E eu Na minha profissão Sou obrigada Constantemente Atualizar o desafio Fazendo o que é Ainda é impossível Ou seja Eu hoje Se pensar numa coisa Que hoje é impossível De calhar crio Uma Um momento Da minha atividade Sim Sim Que não podes dizer qual é Não podes dizer qual é Em que Me teletransporto Daqui Para ali para o fundo Mas daqui a 100 anos Estamos na mesma sintonia Isso já é possível Sim E eu vou ter que Ir a continuar À procura do impossível Portanto Mas o teletransporto É a procura do impossível O teletransporto Quando for inventado E vai acontecer Um dia Sim, vai, vai, vai Hoje é impossível É, mas vocês já Havia muita coisa Era impossível há mil anos O que é que a tua atriz avó Diria do iPhone? Justamente 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 Eu diria que Grande parte Uma larga percentagem Dos números de magia Desapareceriam Claro Mas foi isso que foi acontecendo Foram desaparecendo Ao longo do tempo E os mágicos Foram prototipando o futuro Criando Consolidando os sonhos Do presente Numa altura em que Eles ainda não são Concretizáveis Sim Mas são encenáveis Exato Eu não queria falar Sobre magia Não, não, não falamos Mas essa profissão A tua profissão Da qual eu não posso dizer o nome Não Em certa medida Vocês Sim, vocês são os inventores De algo Que ainda por inventar Que ainda por inventar Ou ainda por fazer Na verdade Aliás Se juntares A palavra Possível É a palavra Atitude É um bocadinho Atitude É um bocadinho O que acontece Nestas paredes Do sul de 23 Onde nós estamos Em que, por exemplo A palavra impossível Não se utiliza Ninguém ousa dizer Ah, isso é impossível Porque percebe Que todos os outros Cáem em cima Sim Esta é uma coisa A outra coisa É, por exemplo Ninguém diz Epá, temos aqui um problema Não há problemas Não, há oportunidades Mas essa é a atitude Exatamente Essa é a atitude certa aqui É a única atitude É uma oportunidade Para sermos melhores Para superar Para fazer Superarmos Sim, sim Para mudar alguma coisa Fazer uma coisa Que não existia antes Essa é a atitude certa Ter lá um agora Ah Tu gostas disto Desporto Então Sim, não, talvez Epá Nunca Sinceramente Nunca Zero Zero Zero, zero, zero Absolutamente Nenhuma altura da tua vida Foste Epá, sim Quando não podia faltar As aulas de educação física Uma coisa assim Zero desporto Zero desporto Mas tu tens noção Se queres chegar A uma boa Velhice Percebes É fundamental É fundamental Pois é Mas eu Tu estás bem Eu estás ao equipamento Exteriormente estás Impecável Eu qualquer dia Penso nisso Mas não Eu acho que as pessoas Devem fazer E percebo que Se calhar na última década Se descobriu quase Um culto E uma cura Sim, sim Que faz todo sentido Mas que levou As pessoas A que socialmente Tivessem essa tendência E eu acho que isso É daquelas alterações Contrariamente à climática Sim Que nos faz muito bem E eu espero Seguir na onda Portanto A próxima vez que falámos Eu digo Desporto Amigo Eu faço desporto É para Mas nem que seja Andar Andas Eu ando Sim Fazer um trekking Um trekking Eu gosto muito Sim Eu gosto muito 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 de andar a pé E portanto Mas não o faço Agora vou fazer desporto Não Eu gosto de conhecer Uma cidade a pé Sobe e desce E faço quilómetros Entre os 33 A subir-se as escadas E um lado para o outro Não é sedentário Pronto Não, isso não De maneira nenhuma Mas não é assim A menina dos meus olhos Mas olha que tu Pá, então tem que haver Um segredo qualquer Porque de facto Tu não tens 20 anos Eu também não tenho Nós sabemos que o metabolismo Fica mais lento Tu gostas És um gourmet Gostas de comer Gostas de nos ver E de repente Está-se impecável E não há alterações nenhumas Portanto Não sei qual é que é Tem que haver aí Magia negra É magia negra É magia negra É magia preta Porque ela é É magia preta Ok Então nós estamos Rapidamente Para lá Isto é Eternidade Eternidade Eu acredito Tu acreditas Muito obrigado O que é importante Obrigado Obrigado.